Nesse mundo fantástico Pensamento é de plástico e os sentidos de aço Para o sentimento que se sinta pouco, diga de espaço Nesse mundo de acúmulos Somos brancos e nulos, carne moída de gente É nova obra do tempo, talento pra pôr no embrulho E empurrar pra frente Que situação macabra, fecima, cumba e abracadabra O monstro saiu da tumba e entrou na taba E nasceu entre tabus Um índio industrializado que criou laço com crioula cibernética Cabocla de boca metálica Macuna imantada com caipira pirateado Mameluco, maluco, caingangue Cafuso, confuso, confuso horário Nesse mundo fantástico Pensamento é de plástico e os sentidos de aço Para o sentimento que se sinta pouco, diga de espaço Nesse mundo de acúmulos Somos brancos e nulos, carne moída de gente É nova obra do tempo, talento pra pôr no embrulho E empurrar pra frente Que situação macabra, fecima, cumba e abracadabra O monstro saiu da tumba e entrou na taba E nasceu entre tabus Um índio industrializado que criou laço com crioula cibernética Cabocla de boca metálica Macuna imantada com caipira pirateado Mameluco, maluco, caingangue Cafuso, confuso, confuso horário Nesse mundo de pua, morena A gente se adequa ao esquema A gente se formava Toda sorte recua, morena Nesse mundo de muro e ponta de faca Nesse mundo de pua, morena A gente se adequa ao esquema A gente se formava Toda sorte recua, morena Nesse mundo de muro e ponta de faca Bem, o Estação Cultura está recebendo o músico Sandro Souza Amanhã ele realiza o show de lançamento do álbum Etnopop Na Fundação Ecrata, tudo bem, Sandro? Tudo bem Eu estou aqui com o CD Etnopop E você faz uma parceria com Douglas Gutchar Isso, é uma parceria com Douglas Gutchar Que é um colega Nós somos músicos da Orquestra Unicinos E também temos o projeto Vida com Arte E daí surgiu essa parceria em 2012 A ideia de fazer um CD em comum Canções minhas, mas com a ideia de arranjo em comum E o que caminhou na tua música? Como se modificou ela a partir desse encontro com Douglas? Desde 2009 a gente tem tocado juntos E daí ele é um percussionista muito atento Como o disco está bem preocupado com a palavra Ele é bem atento com as minúcias de métrica da letra Então, como estava dando certo, vamos fazer essa parceria, esse disco Com a cara dos dois, com o nome dos dois Com a ideia de arranjo em comum de ambos E você falou que são 11 músicas Neste novo CD Você passeia por que temas nessas canções? Na realidade, eu tenho uma influência da música regional Porque eu participei de grupo folclórico De alguns festivais nativistas E a minha família é a Tropeira Soriana, de Santo Antônio Então tem uma influência regional E por outro lado também A linguagem contemporânea Que eu também toco violino em orquestras Então juntou um pouco essas duas fontes Eu acho que é por aí É um disco de música popular brasileira Mas com essas influências Ele foi produzido onde? Quem produziu com você? Foi produzido pelo Gustavo Brodinho Que fez a gravação, a edição Ajudou nos arranjos Também gravou contrabaixo nas canções E tem participações especiais também A cantora Loma é uma delas Exatamente, a cantora Loma Excelente cantora O músico Zelito Ramos Também participa Daí colegas músicos que tocam na orquestra da Unicino Estão fazendo cordas Alguns músicos da OSPA também Tem Eliseu Rodrigues no clarinete Jordelei Santos no trompete E o disco está disponível onde? Onde que as pessoas se encontram? Bom, por enquanto ainda Como recém saiu A gente está vendendo Pelo Facebook, pelo telefone Enfim, eu tenho um contato Eu posso passar o meu contato de telefone Diga lá 5191755422 Beleza, Sandro, vamos mais uma canção então? Vamos lá Então, Ricardo, qual é a canção agora? Retro Retro Você, do alto do pé Falou, nosso amor acabou Não deu Eu emudeci Desci, sete andares nos ares Caí No instante que eu vi Seu não, o chão sumiu dos meus pés Eu vi meu fim Mas sobrevivi Mas sobrevivi Hoje, enfim, esqueci você Você descolou os anéis, os dedos Você colocou os papéis no chão E eu Tirei meu time de campo Não dei pano pra manga Fundo do poço Passei perto Sei que não foi sopa Hoje, não fico mais deprê com essa retro Você, do alto do pé Falou, nosso amor acabou Não deu E eu Tirei meu time de campo Não dei pano pra manga Fundo do poço Passei perto Sei que não foi sopa Hoje, não fico mais deprê com essa retro Sandro, aqui no texto Que apresenta o disco Do Nivaldo Pereira Ele fala Da tribo global ao pampa cósmico Eu acho que ele conseguiu resumir no título Um pouco do que vocês vêm experimentando Exatamente O Nivaldo fez um texto muito bonito Generoso Desse trabalho Jornalista Nivaldo Pereira Realmente ele fala bem dessa ideia Justamente que também gerou o nome do disco Retinopop A ideia de juntar a aldeia Mas com elementos da música pop Da música popular Bom, amanhã no show de lançamento Então você, Sado Souza E também o Douglas Gutchar Vão estar ali na Fundação E-Carta A partir das 6 horas da tarde Entrada franca E que bacana E quem quiser conhecer o trabalho E também comprar o CD Vai estar disponível pra venda lá? Estará disponível amanhã a venda lá Legal Obrigadão pela tua participação aqui Lembrando que o show acontece amanhã Sábado, 6 da tarde Na Fundação E-Carto Estação Cultura Vai ficando por aqui E a gente se vê na próxima edição Na segunda-feira Pra encerrar Paixão Paixão, obrigadão De nada A paixão foi tambor Foi bumbo Que deu pano pra manga Pra mambo, tango, samba Outras vezes dançou Na corda bamba Paixão foi crise, crise, sorte E o coração Apanhador bateu mais forte A paixão foi sangue Surra de gangue Sova de pau Foi susto, pane Tsunami no Nepal A paixão andou De Babilônia Saiu on Fazendo on Queimou nossos neurônios Comprometeu o patrimônio Fez pacto com demônios A paixão entre você E eu bem longe Entre você